Fala, fala galerinha! E aí, eu sou a Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras de abril de 2017. Novamente eu vou comentar os meus livros do mais fraquinho para o melhor do mês e eu vou começar falando... Não é que eu falo fraquinho, mas é porque quando você pega tudo, entendeu? Você percebe. Você compara, aí pronto. Eu vou falar de A Présima Chegada, foi uma indicação diária do Conto Encanto. Eu acho que ela é de contos, eu acho que são contos. Mas são pequenas histórias sobre idas e vindas da vida, sobre amores desencontrados, intencionalmente ou não. E todas se passam dentro de ônibus. Por isso que é esse nome. A Próxima Chegada e a Capa tem um âmbus, como vocês podem perceber aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as histórias porque elas são meio curtinhas, mas... Pra quem quer uma leitura, assim, leve, sabe? Quem gosta é meio que de um romancezinho, sabe? Uma coisa que você fica... Ah, que coisa fofa. Particularmente, não é o meu estilo de leitura, mas foi um livro legal de se ler, assim. Minhas leituras desse mês foram bem boas, então... Eu acho que foi bom. Eu descobri que a maioria das autoras são mais novas que eu. Tudo bom, a gente aqui, ó. Exatamente, eu fiquei um pouco chacada novamente com essa informação, fiquei. A juventude, né? Como ela tá. A juventude tá demais. Tá que tá. A segunda leitura, na verdade, a segunda leitura do vídeo, porque foi minha primeira leitura, inclusive, foi sua leitura também, né? Os Três Porquês, de Jay Asher. Eu pensando aqui, fazendo a retrospectiva, acabou que minhas leituras ficaram dessa maneira, tipo, da piorzinha do pior, porque não é uma leitura ruim, de fato, mas pra melhor. Enfim. Os Três Porquês é um livro que vai tratar sobre suicídio, sobre bullying, né? Sobre assuntos um, tantinho pesados, tantinho polêmicos. E Hannah sofre com essa situação. Hannah morre e deixa gravadas sete fitas. Cada um, em cada lado, né? Ela vai tratar sobre uma pessoa que foi um dos porquês pra que ela se suicidasse. Foi um livro que eu sempre quis ler, assim, desde que eu começo a acompanhar o Booktube. Eu tenho vontade de ler. Isso foi em, tipo, dois mil? Muito tempo. É, em dois mil e muito tempo. Faz uns três anos, sei lá, que eu sou muito a fim de ler esse livro. Só que eu tenho um pouco de receio, porque eu sempre fiquei com um pouco de medo pra... Como é que a pessoa culpa as outras por se suicidar, sabe? Eu sempre fiquei meio... Caramba, como é que será que eles trouxeram isso no livro? Eu acho que é um assunto super delicado. É um assunto que precisa ser retratado. Porque, enfim, tem muitos casos de suicídio que, inclusive, a maioria a gente nem sabe. Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que, sei lá, um filho se suicidou ou alguma coisa assim. Ele tem que ser tratado com muito cuidado justamente pela subjetividade que existe no assunto mesmo. Porque cada caso é um caso. Não sabe o que se passa na cabeça das pessoas e é um assunto que ele precisa ser levado a sério. Eu fico um pouco assim com o livro, porque uma coisa que me incomodou foi que as histórias, todas elas só tinham o lado de Hannah Baker. E na minha cabeça, todas as histórias sempre têm dois lados. Então a gente nunca vai saber o que que levou. É lógico que eu não estou justificando bullying nem nada. Mas sempre eu acho que tem que desistir um, um outro lado, pra gente também saber pesar as histórias. Por outro lado, uma coisa que também me incomodou foi que em nenhum momento foi levantada a hipótese dela ter depressão. Que ela deveria ter encontrado uma ajuda profissional. Lógico que quem lê o livro vai dizer, ah, mas ela procurou. Vamos com calma. É, foi uma coisa meio, eu fiquei aquele pezinho atrás, sabe? Então foram alguns pontos que me incomodaram na história. Eu não vi a série. Eu li muito sobre a série, na verdade. Eu decidi que não tô na vibe, não me viu. Eu vi a série, gostei da série. Tem a questão dos pontos de vista na série mais abordado, porque, enfim, a gente conhece outros personagens, vê o que eles passaram, a reação que eles têm depois do acontecido com Hannah. Apesar disso, a série podia, tipo assim, o livro é muito enxuto e a série é muito extensa, sabe? Os episódios são muito longos, então tem algumas coisas que não deviam estar ali, porque, enfim, só pra encher a linguiça. E, no fim das contas, é isso aí. Apesar de ser uma boa série, a cena final é bem mais pesada do que no livro, por isso que também gerou toda essa questão dessa polêmica. E alguns assuntos meio que são tratados com banalidade, ou então tem mais importância do que deveria, eu não sei. É uma coisa difícil. Uma coisa que me incomodou também foi o fato de que todo mundo foi enxagado no mesmo bolo. Assim, as gravidades daquilo que ela sofreu, na minha cabeça, pelo menos, tem coisas discrepantes. Com certeza. Tipo assim, uma pessoa, sei lá, que não deu um bom dia, uma pessoa que fez uma coisa, tipo, muito mais séria. E todo mundo foi jogador no mesmo bolo e dito como culpado. Então foi uma coisa que eu fiquei meio... Gente, calma. É isso aí. Vamos pra frente. Outro livro que a gente tem que comentar aqui, Pilos Azuis, a gente já fez um vídeo sobre esse livro. E eu vou dizer que tem uma gavinha aqui no meio e tal, um assunto que precisa ser retratado. Super importante, quem tem interesse, dá uma olhadinha aqui, 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 enfim. Vai ter em algum canto pra saber o que a gente achou sobre ele. Não esquece que aqui no box de descrição tem todos os links pra onde você pode comprar esses livros sem pagar nada mais e ajudar o canal. Outro livro que eu li também foi A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Essa pessoa que ninguém sabe quem é, né? Um pseudônimo de uma autora italiana. Ele vai contar a história de uma mulher que ela é professora universitária e ela já tá com seus quarenta e tantos anos, já tem duas filhas grandes. Enfim, a vida já tá caminhada, né? Não tem mais que cuidar de ninguém. Então ela decida que ela vai passar as férias no litoral italiano. Ela mora na Itália e vai pro litoral, né? Tipo, uma coisa bem pra relaxar. E aí ela acaba esbarrando com uma família, assim, bem barulhenta, bem italiana, né? Bem, né? Bem chamativa. Ela fica prestando atenção naquela família. Só que tem uma jovem, uma mãe de uma menininha, que ela começa a perceber o que ela faz, como é que ela reage a sua família. E ela começa a pensar na própria vida dela a partir das coisas dessa mulher. Basicamente o livro é isso. Assim, não tem uma coisa que eu vá dizer aqui, porque seriam coisas muito específicas, mas ela tem muitos flashbacks. E através desses flashbacks a gente vai conhecendo a vida dela. Eu achei interessante porque, assim, como quem já acompanha sabe, eu gosto dessas histórias que são um pouco mais lentas. Apesar de não ter aquela ação, aquela coisa que você fica presa ali, eu achei bacana de conhecer a personagem aos poucos. Ter aquele pensamentozinho, caramba, as aparências realmente enganam. Porque a gente nunca sabe o que as outras pessoas viveram e as aparências dela e coisas do tipo. Ainda foram coisas que eu fiquei pensando bastante sobre a leitura. Esses pensamentos me ajudaram a entender algumas ações. Não é aquela tumor que você fica, caramba, porque diabo ela fez isso, pô, pelo amor de Deus. Aí ela tá explicando o livro. E é um livro curto também. E pra quem gosta desse estilo de leitura, é um pouco mais calminha, mas que tem uma coisa, assim, reflexiva no fundo. A última leitura concluída que eu fiz, né, que eu tive em abril, foi The Kiss of Deception. Esta coisa que eu tava relutando em ler, mas acabei pegando e que livro bom! Sabe o que foi que eu fiz uma comparação quando eu terminei de ler com aquele nome? O nome do vento não é igual, não é parecido, mas tipo assim, a ambientação meio que lembra, sabe? Uma vibe bem parecida, sendo que a protagonista, Lia, ela é uma princesa que ia casar, na verdade, um casamento arranjado, só que ela foge porque ela, enfim... Ah, eu não nasci pra ser pau-mandado de ninguém. E vai embora, só que daí tem um príncipe e um assassino atrás dela. Não sabemos quem é quem, né, esses dois personagens são apresentados, né, a gente não sabe qual nome é de cada um deles. E a gente fica nisso até determinado momento da história. É uma fantasia muito legal que nesse primeiro livro ainda não tem muito de fantasia, coisa exagerada, assim. Não sei nem se vai ter, na verdade, porque eu não conheço mais nada. Só que eu gostei bastante e já tem várias resenhas por aí, mundo afora, então vou falar muito mais. Os últimos dois livros que eu li eu já falei também e pra mim foram os melhores livros do meu mês, porque, enfim, o assunto muito me agrada. E foram Outros Jeitos de Usar a Boca para Educar Crianças Feministas. Eu já fiz resenhas sobre eles, já, na verdade, tem um vídeo especial sobre eles, então pra quem gosta desse tema do feminismo, conhecer um pouco mais, abrir um pouco mais a cabeça, coisa do tipo, dar uma olhadinha lá também pra saber o que eu achei sobre eles, mas recomendadíssimos desde já. Não esquece que aqui no canal tá rolando o projeto Lendo S, junto com Yara, do canal Conto Encanto. A gente tá fazendo lives a cada 15 dias, mais ou menos, e tá lendo aos poucos esta obra maravilhosa da editora intrínseca. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Miniatura tem? Tudo bom? Tudo bom, querida! Mas já tá no S, assim, de costas. Aí chega a pessoa. Mas essa é a minha pessoa. Mas esse livro não tem. É a minha cabeça.